Vamos dançar esse reggae salvador! Balança aí! Balança aí! Um grito de dor que vem Do peito de quem amou alguém O reggae me traz saudades de quem me beijou Que agora tá tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém pra vida inteira Como se eu fosse flor Você me chega Ai, 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 ai Como se eu fosse flor Você me regra E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor Você me chega Você me chega Como se eu fosse flor Você me regra E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Bota a bola e se me dança esse reggae comigo Um brilho de amor chegou na ilha inteira E a lua que traz amor é lua cheia E a lua que traz amor é lua cheia Um grito de dor que vem No peito de quem amou alguém Um reggae me dá saudades de quem me beijou E agora tá tão distante em outra ilha O amor me chamou de flor E disse que eu era alguém Pra vida inteira Cantem comigo, Alô Bahia Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me regra E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Porque morrer de amor é brincadeira Como se eu fosse flor Você me cheira Como se eu fosse flor Você me regra A noite inteira E nesse reggae eu vou a noite inteira E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Eu vou Eu vou Como se eu fosse flor Você me cheira Muito mais Como se eu fosse flor Você me regra E nesse reggae eu vou a noite inteira Porque morrer de amor é brincadeira Obrigado por assistir